Oi, Manu, me chamo Tayane, tenho 25 anos e moro no bairro Vila Nova. Eu tô desempregada, tenho cerca de dois anos. Eu queria saber de ti quais são os planos para diminuir a taxa de desemprego. Oi, Tayane. A tua angústia é a angústia de 18% das pessoas que vivem em Porto Alegre e buscam emprego há mais de dois anos, sem sucesso. A pandemia apenas agravou que já estava muito ruim. E eu não me conformo com isso. Eu e meu vice, Miguel Rosseto, vamos trabalhar desde o primeiro dia de 2021 para impulsionar a oferta de trabalho e a geração de renda. Não é isso, Rosseto? Esse é o nosso compromisso. Crédito para investir e gerar emprego. A Prefeitura será fiadora junto ao banco para ajudar os empreendedores a terem acesso rápido ao crédito. É simples e funciona. E com o Empreende Fácil, quem quiser investir terá, sem burocracia e no mesmo lugar, todas as orientações para abrir o negócio. Também vamos suspender o aumento do IPTU de 2021 para o comércio, os serviços e a indústria da cidade. Vem com a gente! Não dá mais pra esperar! Coligação Movimento Muda Porto Alegre. PT PCdoB.